Os atletas de Montenegro, Simone Barreto e Guilherme Gustavino participaram em São Paulo do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Na bagagem, de volta para o Vale do Caí, eles trouxeram a medalha de bronze. Foi uma experiência muito legal, foi diferente, porque eu fui graduada em dezembro na faixa azul, então já o nível de dificuldade sobe um pouco mais, mas fiquei feliz pelo meu desempenho e pelo terceiro lugar. A competição sempre teve no meu sangue, então com três meses de treino eu comecei a competir na faixa branca ainda, não parei mais. Tive ali um breve período de pausa na pandemia, aí voltei a competir lá em 2021, ainda na faixa marrom, competi quatro campeonatos, fui graduado na faixa preta, não parei mais de competir. O campeonato é considerado um dos mais difíceis da modalidade. A Simone é faixa azul e compete na categoria Master Peso Pena. Já o Guilherme compete com a faixa preta. No ranking geral, a Alliance, a academia que eles representam, ficou em segundo lugar geral na competição. Ano passado eu fiquei em primeiro lugar na faixa branca, fui campeã brasileira, e pretendo ano que vem tentar de novo na faixa azul para ver se eu consigo a medalha de ouro. Veio a ideia de abrirmos a escola, e agora a gente está aí. A escola, campeonatos, fomos muito bem nos últimos dois anos. Ano passado nós competimos todos os circuitos estaduais, fomos os melhores do estado, nós recebemos a premiação início desse ano. Início do ano lutamos o campeonato europeu, lá na França. Então foi uma experiência muito legal, nosso primeiro campeonato internacional, a Simone acabou caindo nas quartas de finais. Eu fiquei em terceiro lugar, na faixa preta ali. O campeonato brasileiro também fiquei em terceiro lugar, foi uma guerra lá, foi muito massa. O campeonato brasileiro acho que é o segundo campeonato mais difícil do mundo, só perde para o Mundial mesmo. O campeonato brasileiro é o primeiro campeonato brasileiro.